Você já observou algum tipo de alteração no interior do seio maxilar através de exames por imagem do seu paciente? No nosso caso de hoje, temos um paciente que realizou uma tomografia computadorizada onde foram observadas alterações na região de periápice dos dentes 15 e 16. Em ambos os dentes, observava-se a característica de rarefação óssea associada a esses ápices, sendo que no dente 15 estava associado às duas raízes e no dente 16, especificamente, a raiz mesial. Diante dessa característica, foi possível observar que o conduto mesiopalatino do dente 16 não apresentava característica de material obturador endodôntico. Observou-se ainda nesse exame a presença de um tecido com densidade de osso no interior do seio maxilar direito desse paciente, caracterizando uma osteogênese reacional, ou seja, a formação de um tecido ósseo no interior do seio advindo de um processo inflamatório, nesse caso, um processo inflamatório associado aos dentes. Quer saber mais ou falar sobre um paciente que teve essa situação no seu consultório? Legenda Adriana Zanotto